Sei que tem pessoas que começaram a assistir a novela já em andamento e ainda estão tentando entender direito o sentido da história. É por isso que eu resolvi trazer pra você, de forma resumida, o principal contexto da história. Fique no vídeo e entenda. Venceu o desamor conta a história dessas quatro mulheres Bárbara, Ariadna, Daphne e Gema. Bárbara, a mais velha, mãe de três filhos, Gael, Álvaro e Eduardo, é viúva do falecido Joaquim, que deixou a casa como herança pra ela e os filhos. Ariadna é nora da Bárbara e esposa do Eduardo e é mãe do menino Tadeu, que é especial, tem problema de autismo. Daphne, uma jovem mãe de dois filhos, de família simples, que sofreu abuso do seu padastro e é viúva, perdeu seu esposo em um acidente de carro quando estava dando à luz o seu segundo filho. Ela é filha fora do casamento do marido da Bárbara, o Joaquim, que fica sabendo no dia da leitura do testamento e fica furiosa e decepcionada. Gema, uma garota de 15 anos, de família simples, que foi vendida por sua mãe em troca de dinheiro e ele disse que ia cuidar dela e dar a ela uma vida melhor. Só que isso não aconteceu. Todas essas mulheres têm história em comum de decepção e falta de amor. São mulheres de idades diferentes e pensamentos também diferentes, mas que o destino irá uni-las todas em uma só casa. Sabe por quê? Porque todas elas têm uma ligação bem próxima. Eduardo, marido da Ariadna, é demitido do seu trabalho. Fica desempregado. Logo depois, perde também o seu pai. Foram morar na casa da tua mãe, que não gosta muito da Ariadna, por achar que ela é uma má esposa e uma má mãe. E não gostou nem um pouco da ideia. Só que logo depois, ele foi embora para os Estados Unidos, dizendo ter arrumado um trabalho lá e queria voltar para buscá-la e o filho. Só que o que ela não sabe é que ele foi embora morar com a amante. Abandonando ela e o filho especial, tendo que lutar sozinha pelo tratamento do filho e tendo que procurar um emprego para ajudá-lo. A Daphne, após a morte do seu marido, ficou sozinha com dois filhos pequenos para criar, desempregada, sem ter para onde ir. Ela se sentiu obrigada a fugir, porque para piorar a situação, os avós paternos das crianças estavam ameaçando tomá-las, dizendo que ela não tinha condição para criá-las. Foi aí que ela fica sabendo que ela herdou uma parte da herança do seu falecido pai Joaquim, que era uma parte da casa. A casa da Bárbara. Essa casa foi dividida em partes iguais para os quatro filhos. Ela se sentiu obrigada a mudar para lá, pois ela estava desamparada sem ter para onde ir. Mas a Bárbara não gostou nada da ideia. Fica furiosa querendo expulsá-la. Só que ela não pode, porque a casa também é dela. A Gema é a única que ainda não foi morar na casa da Bárbara. Ainda sofre na mão do malvado Gustavo, que abusa dela e não vai deixá-la em paz tão cedo. Mas a sua mãe é meia-irmã da Bárbara. Uma irmã que a Bárbara nunca aceitou. Filha bastarda do seu pai fora do casamento. Mas o destino irá uni-la. Quando a sua mãe, vendo que sua filha está sendo maltratada pelo malvado Gustavo e que ele não vai deixar ela em paz tão cedo, resolve mandar ela para a casa da Bárbara, disfarçada de empregada. Porque a Bárbara não conhece ela. Haverá desentendimentos, brigas, raiva, discussões entre essas quatro mulheres que estão morando debaixo do mesmo teto. Mas no fim, todas irão acabar se entendendo e todas unidas irão vencer o desamor. Gostou? Inscreva-se! E fique ligado porque em breve tem mais vídeo. Obrigado.